Se você vem acompanhando os meus vídeos, vai ver que no vídeo anterior a esse, eu comecei a falar sobre formas de comunicação entre componentes de software. Mostrei estratégias diferentes e fiz uma associação, uma separação, sobre uma estratégia orientada a conexões e outra orientada a mensagens. Esse vídeo se aprofunda na estratégia de comunicação orientada a conexões. Meu nome é André Santanque. Esse vídeo é parte de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dada no curso de engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, principalmente o anterior a esse, para entender o contexto. Então, a gente está naquela jornada, retomando sempre, e eu gosto de repetir, apesar de parecer repetitivo, que a gente sempre começa olhando as arquiteturas, pensa nos componentes que fazem parte dessa arquitetura e das interfaces. Quando a gente fala de comunicação, o nosso foco, o nosso pensamento, cai nas interfaces, que são as responsáveis pelo processo de comunicação. Especificamente, eu vou adotar um exemplo, nesse vídeo, do estilo arquitetural de Dataflow. Apesar de que conexões, eles podem ser usados em diversos estilos arquiteturais. Esse aqui vai ser um exemplo para a gente poder aprofundar, estudar e detalhar como funciona uma interface quando a gente trabalha na forma de conexão com o Dataflow. Então, a gente vai retomar o Orange, que foi uma ferramenta que a gente viu lá atrás, que permite a construção de workflows. E, mais especificamente, eu vou puxar dados de um laboratório que a gente desenvolveu, que está no GitHub Live2Learn, nesse diretório de workflows. Mais especificamente, eu vou pegar esse exemplo, que é o Intake Potato Chips, OWS. Vamos abrir ele aqui. Então, esse aqui é o exemplo que a gente viu lá. E eu quero só dar uma repassada nele, porque vai ser importante a gente entendê-lo para esse estudo das interfaces. Então, não sei se vocês lembram, esse ícone abre um CSV de um arquivo que tem lá o código de alimentos. Nesse caso, eu filtrei somente batata frita. A idade, para simplificar, para ter um conjunto de dados menor. A idade, o gênero, a etnia, a altura, o peso e quanto a pessoa consumiu conforme o peso. E aí, o que eu construí? A pergunta que eu fiz é se tinha alguma relação. Por exemplo, aqui, com a idade. Então, eu, por exemplo, eu criei esse scatter plot e eu coloquei na horizontal a idade e o consumo de batata frita. E a minha pergunta é se há uma variação do consumo de batata frita conforme a idade. E aí, vocês estão vendo aí a curva, de correlação. A gente viu isso aqui na sala. E também eu tenho esse ícone que mostra a tabela em si. Se você quiser ver os dados da tabela, está nesse ícone aqui. A nossa estuda, a nossa análise, ela vai se dar sobre este exemplo, especificamente. Eu quero relembrar que a gente fez um estudo sobre o Dataflow e eu falei dessa interface pivô, que é uma espécie de interface padrão que, se você utilizar ela entre diversos componentes, você pode fazer recombinações diferentes das coisas. Então, por exemplo, no Orange existe essa interface pivô de transferência de tabela. O componente pode pegar uma tabela, transformar, gerar outra coisa, gerar outra tabela e isso vai para frente e permite que a gente faça combinações diferentes dos componentes. E no vídeo passado, eu falei, olha, tem duas formas de a gente estabelecer comunicação. Uma é orientada a conexões. Eu conecto os componentes, eu tenho um acoplamento forte, que a gente chama, e é uma comunicação síncrona. E o outro é a comunicação orientada a mensagens, que é o acoplamento fraco e assíncrono. Nesse vídeo especificamente, a gente está olhando essa daqui, que é a orientada a conexões. E aí eu quero lembrar aquela metáfora que eu criei no vídeo anterior, em que eu falo que o acoplamento forte é como comprar ouro numa loja. Você tem uma garantia de entrega, de serviço, a relação é síncrona, você paga, recebe ouro na hora. Enquanto que o fraco é como aqueles caras que anunciam ouro para vender. Só que agora, eu quero subdividir essa estratégia de comunicação em duas outras formas. Então, eu quero pegar a comunicação orientada a conexões e fazer uma subdivisão. Isso também vai valer para as mensagens, mas, por enquanto, vamos nos concentrar nessa de conexões. Então, tem duas estratégias. Quando eu penso em componentes e eu penso esses componentes trabalhando junto para fazer alguma coisa, tem duas estratégias que você pode usar. Uma se chama Push, em que, na verdade, se você imaginar dois componentes A e B, o componente A ativamente toma a decisão de mandar dados para o B sem solicitação, eles estão conectados, obviamente, mas aí toda vez que o A tem dados, ele manda para o B. Então, ele toma a iniciativa de mandar dados. E uma outra estratégia é chamada Pull. No Pull, o A requisita para o B um serviço. O B faz o serviço e aí ele retorna o resultado. Tá certo? Então, na verdade, eu posso melhorar esse slide aqui e eu vou fazer isso aqui mesmo. Tá certo? Porque essa inversão, eu acho que ela atrapalha a gente. Então, na verdade, eu vou colocar na mesma ordem. Então, o A envia dados para o B sempre que estão disponíveis. Desculpa, deixa eu vir para aí. esse aqui. Não é esse aqui mesmo. Então, aqui eu vou fazer assim. Esse aqui, o A, vai mandando coisa para o B. Esse aqui, o B, tá certo? Que vai ser o cliente, requisita um serviço para o A. Então, nessa direção, eu sou o B. Aí, eu peço uma coisa para o A. O A executa o serviço e A envia a resposta para o B. Pronto. agora ficou uma ordem certa, ficou mais fácil de a gente entender isso. Vamos ver se vocês entenderam agora a partir dessa modificação que eu fiz. Então, no push aqui, o A simplesmente vai sempre vendo os dados para o B, sem aguardar qualquer solicitação. no caso do pull, o A fica parado, aguardando, toda vez que o B solicita, ele faz e entrega. Aí, o B solicita, ele faz e entrega. Então, no primeiro, o A é ativo, ele mesmo vai tomar a iniciativa de fazer as coisas. No segundo caso, o A é passivo, ele espera o B pedir, quando o B pede, ele faz e entrega. Então, a mesma coisa, eu poderia, se eu fosse só numa perspectiva de dados, porque push e pull pode ser para serviço. Mas vamos imaginar que eu estou só trabalhando com dados. No caso do 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 push, o A envia dados para o B. E é isso. No caso do pull, o B, que é o cliente, requisita dados para o A. Fala assim, ah, me manda dados. Aí, o A obtém os dados, o A envia os dados para o B. Então, é a mesma ideia. E aqui, dá para ver melhor essa coisa de ativo e passivo, porque você vê que, no caso de cima, o A vai, na medida que ele recebe dados, ele vai mandando para frente. No caso de baixo, o A fica esperando. O B pede os dados, aí o A manda para o B. Você vai entender melhor agora, quando eu fizer essa explicação mais aprofundada das abordagens. Então, eu vou pegar o push agora e a gente vai estudar ele. E, na verdade, eu vou resgatar coisas que a gente estudou antes para entender o push. Está certo? Então, eu vou imaginar dois serviços, dois componentes do Orange. Um é aquele que leu o arquivo CSV, que eu acabei de relembrar aqui com vocês, e o outro é o que mostra o scatterplot. Eu posso imaginar essas interfaces de duas maneiras. Na real, eu não sei exatamente a implementação interna do Orange, como funciona. Então, eu estou usando isso como uma ilustração, até porque eu quero estudar duas formas diferentes de fazer a comunicação. Então, eu não estou me comprometendo para a forma específica que o Orange faz. Ele está sendo usado só como exemplo ilustrativo. uma forma de pensar a coisa, que é o que eu vou chamar de push, desculpa, push é a ideia de empurrar. Você imagina que o cara da esquerda, que é esse cara, ele empurra dados para o lado direito. É um push. Certo? Então, olha só, nesse caso, a gente tem que pensar na interface requerida e na interface provida. Quando eu uso a abordagem push, esse cara da esquerda, que é o cara que envia os dados, ele tem a interface requerida. Certo? E esse cara que vai receber os dados, ele tem a interface provida. E eu posso chamar esse serviço um serviço que consome tabelas. Então, esse cara, ele oferece um serviço que consome tabelas e faz alguma coisa com ele. E esse cara, ele requer qualquer um que consuma as tabelas que ele está lendo. Essa é a ideia. tá? Então, vocês se lembram, e eu mostrei no vídeo passado, que tem toda aquela estratégia de conectar os dois. E toda vez que eu tenho a abordagem pull, quem... Não, toda vez que eu tenho a abordagem pull, não. Toda vez que eu tenho a interface requerida, é sempre a interface requerida, ou quem tem a interface requerida, que inicia a ação. Por quê? Porque ele tem o endereço do outro. Então, quem começa a ação nesse tipo de abordagem é esse componente da tabela. O que ele vai fazer? Ele começa lendo a tabela, então, ele é um componente ativo. Ele lê a tabela e aí, ele tem a referência do outro componente. Então, ele manda a tabela para o outro componente que apresenta. Então, note que esse cara, ele começa a ação, ele é ativo, ele lê os dados e manda para lá sem esperar que o de lá peça nada. Isso é a abordagem push. Agora, vamos ver a abordagem pull. A abordagem pull é diferente. Por quê? Porque eu vou, você vai ver que eu inverti agora. Agora, quem requer o serviço é esse cara aqui, é o scatterplot. Ele tem a interface requerida. Quem oferece o serviço é esse aqui, que é a tabela. Ah, mas dá para pensar ao contrário? Dá. Depende de como você quer organizar a sua interface. A gente vai fazer uma discussão sobre isso. Quais as vontades a gente usar em uma direção ou usar na outra? Tá certo? Aqui eu tive que renomear o serviço. Esse agora é um serviço de entrega de tabelas. Então, esse cara oferece um serviço de entrega de tabelas. E esse aqui requer um serviço de entrega de tabelas. Vamos ver esse aqui funcionando. Eu fiz a conexão e na conexão você tem que lembrar agora que é o scatterplot quem guarda a referência da tabela. tá? Então, lembrem-se, sempre quem inicia a ação é quem tem interface requerida. Então, quem inicia é o scatterplot. Aí, o que o scatterplot faz? Ele perde dados. Então, note que aqui o componente de tabela ele é passivo. Quer dizer o seguinte, ele fica esperando ser chamado. Enquanto ele não for chamado ele não faz nada. Lembra que na abordagem anterior ele tomava a iniciativa. Aqui não, ele fica esperando. quando ele recebe a solicitação ele lê a tabela e devolve-o na chamada mesmo, na mesma chamada para o componente que apresenta o gráfico. Então, note que o cara ativo aqui agora que começou a ação é o scatterplot. O cara que tem a interface requerida ele sempre tem o endereço do outro. Então, ele começa o processo e chama o outro. Só que a gente viu duas abordagens. Uma, que o cara que tem os dados ativamente vai mandando dados para o outro sem esperar que seja pedido. que é o push e essa aqui que é o pull que ele espera que o cara peça os dados. Para você entender como isso funciona por dentro, porque a gente vai ter que fazer uma discussão longa sobre isso, eu vou agora dar um zoom nas interfaces. A gente vai pegar a mesma sequência que a gente acabou de ver, só que agora eu vou dar um zoom e a gente vai ver a interface por dentro. Está certo? Então, eu quero só que vocês lembrem-se como é que funciona a interface provida e a interface requerida. A interface provida, ela oferece um conjunto de operações que são os serviços dela, não é? Estão ali disponíveis para serem chamados. A interface requerida é quem guarda a referência da outra, ela chama a operação e recebe a resposta. Lembrando que é sempre a interface requerida quem inicia a ação, sempre. Então, ela vai lá, chama a operação da outra interface que é aprovida e recebe uma resposta. Então, a gente vai ver isso em detalhes agora. A gente vai pegar, voltar, o primeiro exemplo que é o push, lembra? O push é o cara, a tabela é ativa, ela empurra os dados, ela manda os dados para o scatterplot. E a gente agora vai fazer um zoom nesse cara, certo? O zoom quer dizer eu vou repassar o processo olhando como é que isso funciona na interface, certo? Para fazer isso, eu também trouxe para vocês um código, certo? Que está disponível no Jupyter, certo? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o Jupyter, rapidinho. Eu quero que vocês se lembrem, lá no projeto Component2Learn, que é um dos projetos aqui, eu coloquei o endereço dele aqui em algum lugar, eu acho, ou pelo menos eu devia ter colocado, né? Deixa eu colocar o endereço dele aqui em algum lugar para vocês. Mas, enquanto isso, deixa eu mostrar uma coisa. Você tem aqui esse binder, e você pode rodar aqui no binder, está certo? Vou dar um LaunchBinder logo aqui e ele vai abrir aqui o notebook. Enquanto ele está abrindo o notebook, eu vou... Ah, já abriu. Nossa, ficou rápido. Eu vou só colocar o endereço para vocês. Então, está aqui. Esse, infelizmente, eu estou usando dois projetos para evitar estouro lá do binder, mas os notebooks estão nesse diretório. Na verdade, a gente vai resgatar um notebook que a gente fez numa aula anterior onde eu falei de componentização. Então, aqui, aqui é o component to learn lá no GitHub que eu acabei de abrir. Você vai entrar em notebooks e aí tem componentization aqui. E eu criei aqui dois notebooks que são o push, que é esse primeiro que a gente vai ver agora, e o pull. E esse push, na verdade, ele é uma cópia do passo quatro daquele processo de componentização que a gente fez lá atrás. Está certo? É um componente completo usando o Python com a ajuda lá do load, etc. Então, vamos lá. Eu tinha um primeiro componente aqui, eu usei aqui o plant.oml. Eu acho que vocês lembram. Deixa eu rodar ele todo aqui para vocês verem. Está certo? Então, a gente tinha aqui aquele componente table do plant.oml, que é quem vai ler a tabela, o arquivo CSV, e o outro componente scatterplot. Eles estão aqui e eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou alternar a demonstração lá no slide e aqui no pod, para vocês entenderem a interface. Então, bacana. Então, a gente tem esse cara aqui, eu estou chamando de table, lá naquele notebook, e esse aqui é o scatterplot. Certo? Então, esse table, ele tem uma interface requerida para o Dataflow. E aí, eu tenho que lembrar vocês como é que funciona. se eu olhar o table aqui, vocês vão ver que tem o famoso connect. Aí, você pode dar uma repassada nesse método connect, mas só lembrando, o método connect recebe uma referência do outro objeto, guarda essa referência e, nesse caso especificamente, como esse é um protocolo que a gente chama de push, ou seja, ele que tomou a iniciativa de enviar os dados, tão logo ele está conectado com o componente, ele manda os dados para o outro componente. Então, é isso que acontece aqui, se você olhar. Ele tem esse método connect, que é da interface requerida, esse cara, alguém de fora, um estéril, não é ele, vai chamar o connect, passando a referência do scatterplot e ele vai guardar essa referência para ser usada no futuro. Certo? Então, vamos lembrar isso como é que era no código. Aqui tem então o connect que recebe o outro componente como parâmetro, está vendo? E ele guarda isso. Se você olhar, quem foi que chamou esse connect? Lá embaixo tem o programa principal e aí no programa principal a gente tem o ele está chamando o table intake, que é aquele componente, conecte o outro componente. Então, ele passou a referência do outro componente e juntou os dois. Aí os componentes estão conectados. Legal. Só que agora eu falei que esse cara ele toma a iniciativa de ler e entregar os dados. E ele faz isso através dessa interface Dataflow. Certo? e essa interface Dataflow ela tem um método chamado update na qual ele envia os dados. Certo? Então, vamos olhar como é que é essa interface Dataflow. Ela está aqui, olha, nesse componente. Inclusive, eu coloquei comentários agora mostrando, essa aqui é a interface Dataflow required. Está vendo? Essa aqui é a interface Dataflow. ela tem um método update que recebe novos dados e plota o gráfico com esses novos dados. Então, na hora que ela recebe, ela plota. Esse é um método implementado pelo scatterplot, pelo componente scatterplot. Certo? Eu estou indo rápido porque a gente já fez isso, só estou repassando. Então, vamos ver como é que é interface Dataflow. Você lembra, então, que a interface Dataflow, ela tem esse método update, que está na interface provida. Então, a interface provida é quem tem o método que oferece o serviço. Só que o cara da interface requerida é quem começa o processo. E aí, você lembra, tão logo eu conectei, ele vai lá e lê a tabela. Ele lê a tabela e como ele tem o endereço do outro componente, que é o endereço do scatterplot, ele chama o update do scatterplot. vamos ver isso lá no código. Aqui, olha, tão logo, você vai ver aqui, olha, tão logo ele leu a tabela, esse connected aqui, ele guarda o endereço do outro cara que ele está conectado. E aí, ele chama o método update, está vendo? Ele está chamando o método update do outro cara mandando os dados. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele chamou o update, certo? E esse cara recebeu os dados e no método update, lembra que ele chama o plot? Ele apresenta o gráfico. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver aqui no scatterplot no update, ele chama o plot, que é o cara que apresenta os dados. Então, esse é um zoom, a gente já tinha visto esse método, foi o que a gente implementou na componentização, essa é a técnica de push. Inclusive, no push, você tem que prestar atenção numa coisa interessante, que eu quero comentar em detalhes depois. Mas esse cara aqui, ele tem todo o controle, por exemplo, se houve alguma mudança na tabela. Então, por exemplo, alguém foi lá e mudou o caminho da tabela, deu um novo filepass, então é uma nova tabela. O que ele faz? Como ele tem a iniciativa, toda vez que você muda o filepass da tabela, ele novamente chama o update do gráfico, está vendo? Ele dá um novo update. Então, como ele tem o controle do processo, já que ele tem a interface requerida, e isso é uma das vantagens da interface push, ele percebeu que houve uma mudança, porque é um novo conjunto de dados, ele atualiza, ele manda para frente e atualiza o gráfico. Então, essa é a vantagem de usar o método push, mas tem desvantagens também que a gente vai discutir depois, porque o cara da frente também poderia querer puxar de novo e ele não tem o controle sobre esse processo. Bom, vamos lá. Aí, ok, agora, então, resumindo, a gente tem esse dataflow required, que tem a conexão, que está no componente file, e tem esse dataflow mesmo, que tem o update, que está no componente scatterplot. agora a gente vai também fazer esse zoom, só que com a segunda estratégia, lembra? Que é a estratégia pull. A gente vai pegar o pull e vai fazer um zoom nela agora e também vai ter um código para ela, certo? Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui o código, é esse outro notebook aqui, olha, é o notebook 25, certo? E nesse notebook, eu vou rodar ele, você vai ver exatamente o mesmo problema, é exatamente a mesma coisa, ele mostra lá o gráfico, né? Ou deveria mostrar pelo menos, esse aqui mostrou, deixa eu ver se ele mostrou esse aqui no final, mostrou, está aqui o gráfico, esse aqui, está vendo? Deixa eu ver no pull aqui, se ele mostrou o gráfico. Mostrou, está aqui no pull, também mostrou, só demorou um pouquinho, mas mostrou, está aqui o gráfico. Então, é a mesma, a mesma coisa, dois componentes, tudo certinho, só que agora, você vai ver aqui pela especificação, que eu inverti, que nem eu mostrei lá no exemplo, esse cara agora vai ter interface provida, e esse cara agora vai ter interface requerida, tá? Então, vamos estudar isso a fundo. Esse cara da direita, que agora é o scatterplot, ele tem interface requerida, então, ele tem o connect, certo? Então, se você ver aqui no código comigo, você vai perceber que ele tem aqui dentro, esse aqui é o scatterplot, você vai olhar aqui agora, esse cara tem o require, tá vendo? E ele tem o método connect. E o que ele faz aqui é o seguinte, toda vez que eu conecto a tabela nele, ele já pede os dados para ele plotar, ele já faz o pedido dos dados, certo? eu mudei a direção, não sei se você percebeu. Então, ele tem o método connect e ele recebe o outro cara. Então, se a gente fizer um zoom agora, o que a gente fez? Teve uma inversão agora, aí eu inverti. Quem tem o connect agora é o scatterplot. Quando alguém externamente chamar, vai passar a referência do datatable para o connect. E o scatterplot vai guardar essa referência, certo? Então, se você olhar aqui o código principal, você vai ver que ele está invertido em relação ao outro. Você tem agora o scatterplot, eu estou chamando o método connect do scatterplot, que está recebendo a referência da tabela. Eu inverti. Por que eu inverti? Porque no pool eu inverto os papéis, não é? Quem toma a iniciativa, quem faz a solicitação, é o scatterplot. Ele pede dados. Ah, me dá dados aí. Ele faz um pedido. Para ele poder pedir dados por de cá, agora a interface dataflow, ela mudou. Ela tem um método chamado request, que vai ser o método que vai ser usado para pedir os dados e receber de volta o resultado. tá certo? Então, vamos ver esse request aqui. Se você ver aqui agora na tabela, você vai ver que agora ela passou a ter a interface dataflow. E ela tem um método request aqui. Tá vendo? E o que que o método request faz? Ele manda de volta para quem pediu os dados da tabela. é claro que aqui e eu talvez se eu quisesse melhorar um pouco a qualidade do que eu desenvolvi, eu teria que verificar a leitura, quer dizer, tudo bem, se ele não leu nada, ele vai retornar um nome, né? Então, isso você já vai ver uma certa desvantagem em usar essa abordagem nesse problema específico, porque o scatterplot ele não sabe quando é que o o table leu os dados, certo? Então, ele não sabe e aí ele não sabe na hora que ele tem que pedir. Em alguns casos, o que a gente faz é o seguinte, aqui eu só mandei se ele não tiver ali da tabela eu mando um nome para ele, quer dizer, não li nada. Mas tem técnicas que são bloqueantes, que significa o quê? Na hora que você chamar o request, ele vai esperar até que ele consiga ler para retornar. Então, o scatterplot também fica bloqueado esperando o retorno do request para receber os dados. É uma possibilidade que depende do seu problema. Bacana, vamos ver a fundo. Então, esse método aqui agora, lembra, esse cara tem a referência do Dcap, ele tem interface provida, ou scatterplot ou requerida, desculpa, o scatterplot que é a interface querida, então, ele começa a ação. Ele vai pedir a tabela, está certo? É através do request, que é aquele método que eu mostrei para vocês. E aí, o que vai acontecer? Internamente, o componente vai ler a tabela e mandar os dados como retorno como retorno do request. Vamos ver isso no Zoom. Esse cara vai ler a tabela e esse método, ele foi chamado e ele retorna aos dados. Então, ele está no retorno dele, está retornando a tabela. Está certo? E aí, o scatterplot apresenta o gráfico. Então, você está vendo duas formas de fazer a mesma coisa. Aqui, eu estou vendo que em alguns casos eu esqueci de inverter. Aqui, tinha que estar invertido. só fazendo a correção. Esse cara aqui não está certo. Ele devia estar invertido como está por cima. É porque esse copia e cola a gente acaba esquecendo. Certo? Pronto. Bacana. Então, eu estou nesse pé aqui e vamos lá. Aí, agora, esse é o resumo. Então, resumindo, esse cara agora tem interface requerida, ele tem o método connect e ele recebe a referência do cara de lá. Certo? E o de lá tem o método request que esse cara aqui pede os dados e recebe o resultado. Certo? Então, vamos agora fazer uma reflexão e uma análise sobre o push e o pull. Porque isso é fundamental aqui nessa nossa apresentação. Que reflexão a gente vai fazer? Bom, o push, quando eu faço o push, é aquele método que o cara que o, por exemplo, o cara que lê os dados, ele vai empurrando os dados. Então, ele, que é o provedor de dados, ele controla o processo. Não é? É ele que decide quando ele vai ler, quando ele vai mandar. É ele que toma a iniciativa. Então, é ele que controla o processo. Certo? Então, isso tem uma vantagem. Ele permite que o provedor defina quando é possível fornecer os dados. Então, ele só vai mandar quando ele tiver. Certo? Um exemplo claro de push é quando eu assino um canal de eventos. Um evento que acontece. Isso é um caso clássico de push. Por que é um caso clássico? Porque eu não sei quando o evento vai acontecer e eu preciso ser notificado na hora que ele acontece. Então, é uma técnica. Então, aqui nesse caso, essa arquitetura é melhor para o push. Por quê? Porque na hora que acontecer o evento eu recebo uma notificação. O pool, que é o invertir, ele, o cliente, ou seja, o cara que recebe os dados é quem controla o processo. Certo? Ele é que vai pedindo, certo? Os dados ou pedindo o que quer que seja. E aí, para esse cara deve ser possível que quem está fornecendo o serviço possa executar a requisição na hora da solicitação. Tem casos que é interessante usar o pool? Tem, tem. Porque muitas vezes essa abordagem de você, que é o cara que está fazendo as coisas, pedir as coisas, não só do ponto de vista da programação, pode ser mais simples em alguns casos que eu preciso, sei lá, calcular. imagina, por exemplo, um processo que calcula alguma coisa, faz algum cálculo. É mais fácil usar um pool, né? Eu peço lá, porque aí, fazer um cálculo, o cara que está oferecendo serviço vai estar sempre disponível, certo? E eu vou pedir o cálculo na hora que eu quero, porque eu controlo o processo, eu sou o cliente. Então, o pool é adequado para esse tipo de coisa, para esse tipo de processo. Agora, eu quero aproveitar que a gente está falando de comunicação e acrescentar um outro tópico que é transversal, certo? E se chama processo incremental. Os exemplos que eu dei até agora, eles aconteceram como se o sistema mandasse todos os dados de uma vez, o Aft, certo? Mas no mundo real, não é assim que acontece, tá? Muitas vezes, quando o sistema lida com grandes volumes de dados, não é vantagem carregar um monte de dados na memória e mandar tudo de uma vez. E aí é que entra o processo incremental, que é baseado até numa técnica chamada pipe and filter, que a gente estudou quando eu falei lá do dataflow. Então, o pipe and filter, cada processo, na hora que ele recebe um naco dos dados, ele já processa e já manda para a saída sem esperar que a entrada conclua. E é claro que nem todo nem todo processo pode fazer na forma de pipe and filter. Até mesmo no Orange tem coisas, por exemplo, clusterização, que eu preciso de todos os dados para começar a trabalhar. Mas tem casos que dá, tá certo? Então, o pipe and filter, eu até fiz uma animação no vídeo passado mostrando, né? Na medida que ele vai fazendo, ele passa para o próximo estágio, passa para o próximo estágio, passa para o próximo estágio gradativamente. Certo? Então, vamos ver aqui nas interfaces na comunicação como seria uma entrega progressiva de dados. Certo? Eu criei, então, uma interface chamada Sand Table. Nesse caso, eu não fiz implementação em Python, eu não achei necessário, a gente vai ver só ilustrativamente. Então, nesse processo, eu criei dois métodos. Um que eu vou chamar de Sand Schema, imaginando aqui uma tabela CSV, a primeira linha é um esquema, então, eu primeiro mando o esquema e um outro método chamado Sand Content, que são as tuplas que eu vou mandando para frente. Certo? Então, imagina agora, vamos pensar o método Push, a gente está trabalhando com Push, progressivo. O que seria um Push progressivo? Eu vou empurrando os dados progressivamente. Então, a ideia básica é que esse cara aqui de baixo, ele vai, ele toma iniciativa, lembra? Ele vai ler a primeira linha, que é o esquema, tá certo? E tem um método aqui à direita chamando Sand Schema. Claro que aqui eu já tirei toda aquela parte de conexão e tal, porque a gente já viu antes, para não ficar repetitivo. Então, ele manda o esquema para cá. E esse cara, que agora eu mudei, não é o Scatter Plot, é aquele cara que apresenta a tabela, ele pode, então, apresentar o esquema, tá certo? Só que note que enquanto isso está acontecendo, tá? Eu esqueci de falar. Espera aí. Enquanto esse cara está enviando o esquema, presta atenção, ele já está lendo a próxima linha da tabela. Então, isso pode ser feito em paralelo, em alguns casos. se não pudesse ser feito em paralelo, é só você entender que ele não precisa esperar ler a tabela toda para mandar. Ele mandou um, já leu o próximo, certo? E, na hora que, então, esse cara está apresentando o esquema, esse aqui está enviando a segunda linha que ele leu e está lendo a terceira linha. Tá vendo? Sacou aí o esquema? Como é que é? E note, ele envia a segunda linha pelo método sendCompany. Certo? Aí, novamente, enquanto ele está apresentando a segunda linha que ele recebeu, ele está mandando a terceira linha e está lendo a quarta linha. E por aí vai, certo? Enquanto ele está apresentando a terceira linha, ele está mandando a quarta e está lendo a quinta. Enquanto ele está apresentando a quarta, ele está enviando a quinta e está lendo a sexta e vai fazendo assim. Esse é um processo incremental. Então, a gente viu como a gente pode pegar o pull, que é um processo de envio dos dados e incrementalmente ir enviando. Dá para fazer isso com... Desculpa, o push. Às vezes eu troco. Desculpa, gente. Como é que eu pego o push, que é aquele de empurrando os dados e posso ir fazendo incrementalmente? Agora, vamos ver como é que a gente faz o pull incrementalmente. Certo? o pull incrementalmente e eu vou pedir progressivamente as coisas. Me manda mais um, me manda mais um, me manda mais um, me manda mais um. Essa é a ideia. Está certo? Então, eu vou criar uma interface chamada sequence. E nessa interface sequence, eu vou colocar dois métodos. Um é que eu peço o primeiro e depois eu peço o próximo. Esse é um pattern comum quando eu quero iterar sobre um conjunto de dados. Está certo? Então, você imagina que toda vez que eu der o first, eu estou imaginando que ele vai me ler e mandar a primeira linha. Quando eu dou o next, ele vai ler a próxima linha. Next, a próxima linha. Next, a próxima linha e assim por diante. Então, vamos ver aquele mesmo processo, só que invertendo os papéis e fazendo o pull. Certo? Então, agora, esse cara vai requisitar através do sequence. Vamos lá. Então, agora, quem inicia a ação é quem tem interface requerida. Esse cara chama o first. E aí, o cara de cá vai ler a primeira linha da tabela e enviar para ele. Certo? Enquanto ele está apresentando a primeira linha, ele já pede o next aqui. Está vendo? Ele pede a próxima linha da tabela. Esse cara vai ler a próxima linha da tabela e enviar para ele. Está vendo? Enquanto ele está apresentando a segunda linha, ele pede a terceira. O next. aí ele lê a terceira, manda para esse cara que apresenta. E assim por diante. Então, resumidamente, se eu fizer um apanhado aqui do que a gente viu nesse vídeo, certo? A gente falou, então, sobre a técnica de comunicação orientada à conexão e falou sobre a estratégia de push e a estratégia de pull. além de ver as duas estratégias tanto de uma vez só como num processo incremental. Também mostrei como a interface provida e requerida atua, mostrando que a interface requerida é sempre quem começa a ação. E mostrei para vocês que a gente pode fazer em diferentes ordens. Cada um tem uma lógica diferente de vantagens e desvantagens. Esse aqui é o exercício que vocês vão fazer, está certo? No laboratório individual para entregar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse workflow que eu produzi aqui em um vídeo passado. Tem aqui inclusive para facilitar a vida de vocês o vídeo e tem o link lá para o workflow. Esse workflow está lá junto com aquele outro que eu mostrei lá no Lab to Learn. Está certo? E é esse aqui. eu não sei se vocês lembram desse workflow. Ele pega aquela tabela de intake completa todo o consumo de comida de vários tipos etc. E aqui você tem um selecionar um produto específico. Então aqui você tem um select que você seleciona um produto. Nessa tabela de baixo é uma tabela de etnias que vai mostrar a relação entre códigos de etnias e nomes de etnias. E aí o que eu faço eu faço um merge das duas. Então na verdade a tabela de cima tem só os códigos das etnias de quem consumiu o produto. Está certo? E essa de baixo tem os nomes das etnias. E aí eu crio com isso um scatter plot que vai mostrando o nome de cada etnia e a faixa de consumo do produto. Eu não lembro o que que era não sei se são feijões que eu botei mas ele vai mostrando a faixa de consumo de cada etnia. Isso está no vídeo você pode repassar o vídeo para ver. E o que eu quero que você faça é que você vai pegar esse diagrama e vai construir em um ML fazendo aquela coisa você pode fazer na mão e fotografar ou você pode fazer em algum software de diagrama mas você vai fazer em um ML mas o que você vai entregar para a gente é a imagem e você vai construir as interfaces providas e requeridas e você vai pensar nesse problema tanto na abordagem push então ela tem que estar toda organizada na forma push a lógica das interfaces providas e requeridas é uma ou depois você vai fazer o mesmo cara em pull certo? Então a lógica das interfaces é outra. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.